Música Pegamos para mudar com a bandeira do Brasil, a Bruna Oliveira, com a Bordona Com a bandeira do São Paulo, para o Cristóvão Pegamos para mudar com a bandeira do Brasil, a Bruna Oliveira, com a Bordona A bandeira do Lucro, Marçavales, Maria Clara Campos Música A bandeira, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. A bandeira, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. A bandeira, a paz, 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 Ana Lívia Monteiro